Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vamos abrir o nosso coração ao proclamar a palavra de Deus Para que sejamos encharcados pela alegria deste tempo pascal Uma alegria que dura e nos fortalece E ao mesmo tempo se torna uma luz para nos fazer enxergar rumos novos para o nosso caminho Tendo em nós palavras de consolação para o coração de cada irmão e irmã Reconstruindo a vida, apostando no amor, cuidando uns dos outros A amada mãe Maria nos inspire Vivendo esta mesma alegria pelo testemunho exemplar que nos traz Naquele tempo Maria estava do lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco Sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um à cabeceira e outro aos pés Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro Maria disse Senhor, se fosse tu que o levasse Diz-me onde o colocaste E eu o irei buscar Então Jesus disse Maria Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabune, que quer dizer mestre Jesus disse Não me segures Ainda não subi para junto do Pai Mas vai dizer aos meus irmãos Subo para junto do meu Pai Vosso Pai, meu Deus e vosso Deus Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que Jesus lhe tinha dito Meu irmão, minha irmã Jesus disse Maria E lhe dá uma missão Vai dizer aos meus irmãos Subo para junto do meu Pai E vosso Pai, meu Deus e vosso Deus Maria então vai anunciar aos discípulos Dizendo Eu vi o Senhor E contou o que Jesus lhe tinha dito A força e o alcance deste envio missionário Nos vem iluminados pelos comentários Sobre o Evangelho de São Lucas De Santo Ambrósio Santo Ambrósio sublinha Que embora ainda não estivesse na plena posse de sua fé Maria foi enviada aos discípulos Pelo menos como mensageira Não lhe foi permitido retê-lo Por não ter ainda aprendido com Paulo Que a plenitude da divindade habita no corpo de Cristo Ela ainda não se despojara da inconstância do mundo Das dúvidas da carne Ainda não viver a vida de Cristo Maria Madalena não adora o Senhor Nem lhe abraça os pés Como a outra Maria Cujo gesto exprime não tanto uma deferência para com seu corpo Mas o afeto de uma fé plena Ela que crê em Cristo, Deus e homem Com efeito é a Deus que se adora É ao homem que se abraça O Senhor não rejeita ser tocado por uma mulher Mesmo porque Maria inclusive já ungira seus pés com perfume Ele não recusa o contato Mas ensina como progredir Pois aqueles que tocaram em Cristo Durante sua permanência nesta vida e nesse corpo Nem todos podem tocar nele ressuscitado Quem quer tocar em Cristo deve mortificar seus membros E como destinado a ressuscitar Se revestir de infinita misericórdia Renunciando sem hesitação às coisas da terra Conceda-nos, Deus, a graça de sermos revestidos Pela infinita misericórdia de Deus Supliquemos Senhora da piedade Mãe virgem do Cristo Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã Com alegria Do Santuário Basílica da Padroeira Do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Proteja sua casa Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto